Júlio fez uma compra de R$ 600, sujeita a taxa de juros de 2% sobre o saldo devedor. No ato da compra, fez um pagamento de um sinal de R$ 150. Fez ainda pagamentos no valor de R$ 159,206, respectivamente 30 e 60 dias depois de contraída a dívida. Se quiser quitar a dívida 90 dias depois da compra, quanto deverá pagar em reais? Então vamos lá, interpretando a questão, essa é uma questão sobre juros compostos. Pô Marcão, como é que você sabe que é juros compostos? Quando ele fala aqui, a taxa de juros de 2% ao mês sobre o saldo devedor. Então sempre que ele falar que a taxa de juros incide sobre o saldo devedor, em outras palavras ele está falando para você o quê? Pois isso aí é juros compostos, porque dá aquela ideia dos juros sobre o quê? Sobre os juros, o mundo é feio, a ideia do cartão de crédito. Os juros sobre juros. Legal, legal, legal? Então é juros compostos. Interpretor resolve. Chora não, bebê. Ó, interpretor resolve. Técnica R. Estudar, revisar. Estudar, revisar. Então você já sabe. Pô, qual é o bizu para resolver essa questão? Pô, vou aplicar aqui a técnica do arrasto. O que seria a técnica do arrasto? Nada mais é que a ideia dos juros sobre juros. Vamos lá, não vou nem usar a fórmula aqui dos juros compostos. Aqui tem como a gente não usar. É só aplicar a ideia dos juros sobre juros. Vamos lá. Coloquei aqui, ó, a linha do tempo. O cara fez a compra de R$600. Aí no ato da compra, ele deu um sinal de R$150. É isso? Aí, 30 e 60 dias após. Um e dois, né? Um mês após e dois meses após. Ele fez dois pagamentos. Fez um de R$159 e outro de R$206. E finalizou a compra na data 3. Porque ele fala, né, de quitar a dívida 90 dias depois. Então ele quitou a dívida aqui na data 3. A pergunta é justamente essa. Quanto ele pagou? Deixa eu só inverter aqui. Para ter mais espaço. Um, dois e três. Aqui R$159. Aqui R$206. E aqui o último pagamento. Então essa seria, né, a linha do tempo. Agora vamos lá. A taxa eu já tenho. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa. Eu vou, né, verificar aqui o saldo devedor atual dessa dívida. Pô, a compra foi de R$600. Pô, ele pagou R$150. Então ele está devendo o quanto hoje para a loja? R$450. Só que passou um mês. Você ficou devendo um mês. Ele vai te cobrar R$450? Não. Vai te cobrar juros. A loja vai te cobrar os juros de 2%. Então eu vou calcular aqui 2% de R$450. Como é que eu encontro 2% de R$450? Molezinha. Regra geral. Multiplica tudo e volta duas casas. Então 2 vezes R$450 vai dar R$900. Voltando duas casas, vai dar R$9. Então R$450 mais R$9 vai dar R$459. Então essa seria a dívida dele. Aqui já deu para você entender, né? Só para a gente ter mais espaço. R$9, R$450 mais R$9 deu R$459. Então um mês após ele estava devendo R$459. Só que ele pagou quanto? R$159. Então qual é o valor da dívida dele hoje? R$300. Aí vamos lá. Passou mais um mês. Ele vai te cobrar R$300? Não, ele não vai te cobrar R$300. Ele vai te cobrar quanto? Vamos lá. Ele vai te cobrar quanto? Aí eu tenho que colocar aqui os juros. É isso? Juros de 2%. R$600. Voltando duas casas, vai dar R$6. R$300 mais 6 vai dar R$306. Então, a dívida dele seria de R$306. Só que ele pagou quanto? R$206. Então R$306 menos R$206 vai dar R$100. R$100. Só que ele liquidou a dívida no próximo mês. Pergunto, ele vai te cobrar R$100? Ele vai te cobrar R$100? Não. O mundo é feio. Ele vai te cobrar 2% de juros. Então quanto é que dá 2% de R$100? Vai dar 2. R$100 mais 2. R$102. Então, esse é o valor que ele vai pagar na data 3. R$102. Olhando ali as opções, gabarito, letra, é... Olha o que nós oferecemos. Você vai levar um curso de matemática básica para você aprender a fazer essas continhas. Está com o olhão aberto aí, né? Pô, como é que faz isso? Então, tem um curso de matemática básica. Você vai levar um curso completo de matemática financeira de acordo com a caixa econômica. O principal, você não está sozinho. Você vai ter acesso ao suporte Tira a Dúvida do aluno. Abaixo de cada aula, você tem um campo para tirar a sua dúvida. E além disso, você tem um chat, caso aconteça alguma coisa. Não está conseguindo baixar o material. Quer perguntar alguma coisa. Você tem um chat dentro da plataforma. Então, você gritou. A gente vai aparecer. E você vai levar ainda 4 bônus. É isso mesmo. Pô, tem bônus? Todo mundo gosta de um bônus, né? Só que aqui você vai levar 4. Ó, vai levar um curso completo de probabilidade estatística. Um curso completo de exercícios da Cisgra Rio. Um cronograma de estudos, né? Ou seja, em 7 semanas, você consegue fechar todo esse conteúdo. E mais 6 meses de acesso. Ou seja, você vai levar um ano pelo preço de 6. Marcão, vamos lá. Quanto custa tudo isso? Quero comprar o curso. Aí é a continha de padaria. Ó, se você somar tudo isso aqui. Olha o valor do curso. Vai dar mais de mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso. Por apenas 12 de 30 e 72. É isso mesmo. E cuidado, hein? Quando sair o edital, nós vamos aumentar esse valor. Tá? E você sabe, né? É num piscar de olhos. Então, aproveite, porque o curso tá lindo e esse curso você vai pra um outro nível. Pode ter certeza disso. Tá? A Sueli ou o Júnior tá colocando aí no chat o link do curso. E pra você que tá assistindo depois da estreia, colocamos aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, né? Anota aí o número do WhatsApp, tá? Que eles estão colocando aí no chat. Ou pode também enviar uma mensagem pelas nossas redes sociais, onde você preferir, tá? Tá com alguma dúvida? Entre em contato com a gente, que nós esclarecemos. Mas não perde tempo, porque esse curso vai fazer a diferença na sua preparação. Legal?